É como é na ponta, é como é na ponta É como é na ponta, é como é na ponta É como é na ponta, é como é na ponta Olha aí, já teve meu tabuleiro Vai ver pra qualquer pessoa Que na frente tem da ponta E que é pro dela um jogo, vai É como é na ponta, é como é na ponta É como é na ponta, é como é na ponta É como é na ponta, é como é na ponta O delegado da área, já mandou a vergonha O que é que tem essa picada Que tá de outro mundo querendo comprar E que é um bar de defesa Sobre a esquerda e dela Existe uma longa pontada E que serve meu povo, já disse uma lação É como é na ponta, é como é na ponta É como é na ponta É como é na ponta É six 아까, é где a mina e meu fi É como é na ponta 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 É uma ponta E aí É uma vez pra cá E aí Amém.